Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vira e membro se você não é um trouxa, né? Se você for trouxa, não vira membro, é isso aí. Então, a gente perdeu todo mundo, até o patrão, tá ligado? Sobrou eu e ele, né? Sobrou ele e ele, e a gente não sabe se um morreu, mas eu acho que morreu, tá ligado? Entendi. Aí a gente vai tentar assumir o BO aí e tentar comandar essa família, mano, tá ligado? Pode crer. Só que nós tava precisando de uns malucos aí pra entrar pra família também, e você é um dos únicos caras que eu sei que tinha confiança dos moleque aí, entendeu? Que é o morador desde o início, e eu tava querendo oferecer a parada pra você aí, mano. Pode dar tempo pra você pensar, tá ligado? Mas é uma parada boa, tá ligado? Parada grande, mano. Essa conversa tá estranha aí, velho. Calma aí, cara. Parada grande, pô. É, você não gosta de uma parada grande, mano. Nada, tá doido, tiozão. Deixa eu te dar uma coisinha grande aqui pra você. Nada, nada, tô tranquilo, tô tranquilão. Pega aí, mano, pega aí, ó. Presente meu, uma parada grande aí pra você, mano. Aí sim, pô, essa aqui é das caras, hein? É, essa aí você gosta de pegar, né? E que eu me aposentei agora em roubar carro, porque não dá dinheiro essa aposta aí, mas tá de boa. É mesmo? É foda. Mas vai que você vê uma Ferrari aí, mano. Aí eu vou lá, vou ganhar 10 mil reais, aí me quebra. Aí fica pra você, cara, hein? Já é. Tá de crer, não, tá de boa, pô. É isso, mano. Dá um tempo pra você pensar, você já tem meu número. Se quiser entrar pra família, mano, nós troca uma ideia melhor aí. Tranquilo, tranquilo, eu vou dar uma pensada nessa parada aí. É, porque agora a gente vai ter que reerguer a família aí, mano. Tô ligado, tô ligado. Você é um dos inimigos. Mano, mas foi puta covardia, velho. O exército entrou com uns 30 caras, a gente tava em 10, mano. Aí é osso, mano. Aí não tem que fazer, mano. O ruim é que vocês não treinam a tiro aqui, né, velho? Tá ligado? Você que pensa, mano. Se você quiser, a gente vai a uma de airsoft ali no canto, você vai ver só. Dá pra treinar a tiro aqui nesse lugar aqui? Dá, mano. Só que aí vai ter que te chamar a prefeitura depois, né? Oxi, como você é a prefeitura decidida a tiro? Ah, mas pra dar uma revivida em você aí, entendeu? Tá doido, porra. Dá revivida. Que porra que existe isso, cara? Revivida? Airsoft de... Tá ligado, né? Mas não é pra dar tiro nos outros não, cara. É pra treinar tiro, caralho. Treinar tiro é contra você, mano. Não, não. Não dá nem graça não ninguém que tem esse poder pra me acertar, não, velho. Ah, tá bom. Ah, tem que treinar muito, porra. A bala come, porra. Vou dar uma peçada nessa parada aí. A gente tá com um projeto aí, mano. Que uma carga boa aí, pra nós pegar, velho. Pode crer. Eu vou dar uma peçada nessa parada aí, mano. Vou dar uma olhada aí. Porque até então eu tava querendo dar de boa por aí, mas... Vamos ver, vamos ver. Por que não, velho. Tranquilo. Vou dar uma peçadinha aí. Tá ligado que tu tá com medo aí, mano. Não, não é medo não, velho. Porque não dá graça aí. Porque se eu pegar uma arma na mão, os caras morrem tudo, velho. Aí... É, tô ligado. Aí eu não quero fazer essa injustiça, tá ligado, velho. Os caras começarem a chorar. É, vacio. Tá ligado? Mas tá de boa, mano. Aí eu vou dar uma peçada aí. Depois dou um toque pra vocês aí. Fechou, fechou. Tá de boa. Valeu, valeu, valeu. Começando mais um vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá vendo aí, né? Fui convidado pra entrar na favela dos caras aqui, mano. Olha as ideias, mano. Eu não sei se eu vou fazer isso não, hein, mano. Vou dar uma pensada nisso. Passou um cara de azul ali. Tá de buena. Sou só morador por enquanto. Aí eu vou dar uma pensada. O que vocês acham, hein? Fala aí, irmão. Belo chapéu, velho. Vou dar uma pensada nisso aí, mano. Tem esses trouxas aí, ó. Que é tudo da favela ainda. É porque é sempre o menos arrombado, né, mano. Tem que ver se os caras sabem meter bala aqui. Esses caras aí, não sei, mano. Vou dar uma pensada. Vou dar uma pensada. Por enquanto, deixa o like, seu dedo cansado do caralho. Mano, esses médicos aqui, mano, não pagam gasolina pra esses caras ficarem andando vagabundagem não, tio. Já vou dar o esculacho já, tá ligado? Que eu não sou assim não, velho. Fala, doutor. Tranquilo? Tudo. Uma boa tarde pro senhor. Você também. O senhor é doutor? Sim. Então, doutor, deixa eu dar uma parada pro senhor aí, mano. Eu pago o imposto pra caralho, tá ligado? E o senhor fica andando aí de carrinho só pra comprar comida, velho. É, tem que comprar comida pra funcionar. É, mas compra... Anda com o teu carro, só usar gasolina no governo aí, mano. Aí quebra nóis, né, velho. Quebra nóis. Ah, quebra nóis. E o imposto que a gente paga aí nesses alimentos que o senhor, tá ligado, que a gente compra aqui, velho. Não, o imposto eu tô comprando bebida pra eles. Ah, mas é que tá, pô. Mas aí o senhor fica gastando gasolina aí enquanto chega o paciente lá, como é que fica? Tudo é o governo paga, entendeu? Ué, o governo paga com o nosso dinheiro, que eu tô falando, pô. Se a gente não paga imposto, como é que ele vai pagar? Pois é. É isso aí, né? Tá, aí o senhor tá errado, tá ligado? Tem que usar o seu carro pra comprar as paradas aí, pô. É, o carro... Senão eu vou começar a gravar pro meu jornal aí, mano. Aí eu vou denunciar o seu pé de trabalho aí, tá ligado, velho? O emprego tá difícil por aí, tá entendendo, velho? Então, tô fazendo a compra aqui. Tá fazendo a compra com o carro aí, tá ligado? Do hospital, mano. É ilegal, tá ligado? Se a PF ver isso daí, mano, não dá problema, velho. É pra uso do... Não, é pra uso do hospital, não pra você comprar comida, tio, tá ligado? Tô mal chatão com o cara do hospital, tá metendo louco. Ah, então eu vou falar lá com o advogado então, que eu contratei então. O negócio vai ficar estranho então, tio. Tá metendo louco o carro aí da parada que não é pra meter louco, velho? Então tá morrendo, então. Eu vou lá falar com ele então, mano. Já que tá gostando de gasolina do povo aí, tá ligado? Vem, ó. Tá quebrando o carro. Olha lá, quebrou o carro. Tá gravado, tá gravado, hein, mano. Eu vi tudo, hein, mano. Eu vi tudo aí, tio, ó. Eu vou falar. Caramba, eu fico aí em choque ali, mano. Mas eu estivesse gravando o mesmo, eu denunciava ele, tio. Porra, ao invés de vir com o carro dele, ele fica gastando gasolina. Eu falo com a polícia. É a polícia? Fala, doutor. Fala comigo. Então, seguinte, tem um doutor ali, que eu não sei pra quem eu denuncio, se eu puder me orientar, ele tá usando o carro do hospital pra poder ir comprar comida, ficar passeando por aí, gastando gasolina do governo aí, com o imposto que a gente paga. Como é que a gente faz pra denunciar isso aí? Ó, ele aí, chegando aí, ó. Ah, ali, ó. É, ele mesmo. O superior dele ali no hospital, que eu acredito que vai saber... Dei mal superior dele, olha lá, como é que fica lá, lá. Algum palhaço lá atrás, lá, ó. Fica um dançando com o outro, tá vendo? É mesmo, agora que eu vi. Olha lá, fica lá agachadinho, se aquecendo, ó. Tá achando que é lotador de MMA, aí te quebra nós, né? Procura federal lá. Procura federal, né? Federal que dá esse jeito aí, né? Federal, mexe. Pode crer, doutor. Muito obrigado pela situação aí, doutor. Não, é isso. Valeu, valeu. Imposto é caro, né, doutor? Esse cara gasta lá toa aí. É caro, é caro. Vai lá. Vai, teu arrombado do caralho. É isso aí, mano, é isso aí, mano. Vou passar a lhe avisar, mano. Ixi, mano, vai dar ruim aí, falei, mano. O cara vai vir com a PF aí agora, mano. A PF vai vir aí, tio. A PF tá vindo aí, ó. Eu sou funcionário usando o carro aí do hospital pra comprar comida aí, mano. Eu já denunciei já, já denunciei aí, usando o meu imposto errado. Olha, cara, denunciando. Já denunciei já, usando o meu imposto errado. É, eu sou fiscal do meu dinheiro. Eu pago imposto, tio, ó. O cara tá gastando pra comprar comida? Vai correndo, caralho. Já tá vindo aí já, mano. Vou chamar o médico aí. Falo pra vocês aí, mano. Caralho. O cara trouxa da forma, velho. Mano, é o seguinte, velho. Tá ligado aquela corrida que a gente fez? Eu vou tentar organizar uma corrida só daqui a essa motinha aqui, mano. Tô pensando em ganhar uma grana, mano. Eu tô quase com dinheiro. Cadê? Eu tô quase com dinheiro pra comprar uma arma ali, tá vendo? Ó, 113 mil. A arma, se eu não me engano, é 120, velho. Então eu tenho que ter o dinheiro da aluguel, pá. Se eu pegar uns 150, safe. Já dá pra comprar. Então eu tenho um celular ainda. Tem dois celulares pra vender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar organizar aqui essa corridinha com alguém valendo uma grana. Porque eu vou ganhar. Você sabe que eu ganho, mano. Eu sou sinistro na corrida. Então eu já volto ali. Ah, eu levei a sério, né? Eu levei a sério. Vamos na PF, velho. Vamos fazer uma denuncia ali, né? A devaite, eu abro, caralho. Deixa eu passar, mano. Não tenho nada contra a PF, não, né? Acho que a PF não tá querendo me investigar, não, né? Senão eu tô indo pra prisão, velho. Aqui é o local que eu posso ficar, irmão. Não tem essa, não. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, então, senhor, é o seguinte. Vamos lá. Se eu... Vamos ali dentro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hein? Vou trancar pra quê, pô? Tô na PF ou eu tô na favela, caralho? Tá metendo no louco, tio? Se eu roubar aqui, vocês não estão falando o seu papel correto, irmão? Eu acho que eu não vou falar isso pra eles, né? Eu não sou palhaço. Eu vou denunciar. Então o senhor queria abrir um boletim de ocorrência? Exatamente. Porque eu pago muito imposto aí, né? Aí o cara utilizando o veículo de jeito errado, né? Aí fica difícil, né, doutor? Aí, mano. Mano, cara, nem saber, tio. Tá, vamos lá. Caralho, por que eu tô fazendo isso, mano? Que bicho trouxa eu sou, velho? Oi? Meu pai do céu, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, retornando aqui. Eu tô com a Master Tech, velho. Deixa eu prender os dados aqui. Esqueci, o cara me deu uma. Nossa, velho. Meu Deus, não posso ser revistado. Calma, calma, calma. Perguntou o nome, senhor? Não, não. Ah, tá. Nossa, não tem por que ele me revistar também, né? Tá metendo louco, pô. Eu não vou entrar na prisão, caralho. Vamos lá. Qual o seu nome? Torino da Silva, doutor. Aí eu vi ele ficando circulando, circulando. Fiquei seguindo ele, né? De longe, né? Aí eu... Por que esse cara fica rodeando, rodeando? Não tô entendendo nada. Parece que ele tá gastando gasolina, entendeu? Ficou só rodeando em volta ali, ficou rodeando e parou. Parou no mercadinho. Aí ele foi lá, comprou a comidinha dele, tomou água. Continuou circulando em volta, sem... Tem nada, tá ligado? Gastando gasolina à toa. E aí depois ele foi pro hospital, ó. Eu falei que ia vir aqui denunciar ele. Ele falou que ele pode gastar porque... Quem paga é o governo. Tá de boa. Mas quem paga o governo, quem tá pagando o governo é eu, né? Entendeu? Aí ele meteu um louco lá, falando que ele podia, que não sei o quê. Aí eu vi que o policial mandou, falou que eu podia denunciar aqui. Ah, entendi, entendi. Então tá, já tá anotada aqui a sua ocorrência, tá? Tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai estar aí no lado, conversando com ele, ver o que tá acontecendo, entendeu? Sim, ele tá até lá no hospital, tá lá na frente lá. O senhor sabe o nome dele? Ó, não sei o nome, mas ele tava com a roupinha branca, com o cabelinho meio lambido. Não tem como não errar, né? Ah, sim, sim, sim. Vamos tá lá verificando isso, tá? Tranquilo, doutor. E é só isso mesmo que aconteceu? Só isso, só isso. Não, não, só isso mesmo, só... Ah, positivo. Vai que é uma coisa pertinente aí, tá usando o veículo corretamente. Sim, sim, vamos tá lá verificando isso. Sim, sim. Oi? É, fila pra tirar o posto de arma tá grande aí. Foda a mulher. Eita, caralho. Todo mundo querendo andar protegido. Aí, doutor. Oi, doutor. Parabéns. É esse aqui? É, ele mesmo aí, doutor. Ele aí. Ué, cadê minha moto? Ela é duas vezes já. Ué, como assim? Derrubaram a minha moto. Ué. É, esse cara dessa tag aí derrubou ela duas vezes. Aí que é, né, doutor? Aí. Desculpa aí, viu? Tá tranquilo, muito obrigado. Vou meter o pé daqui, que é isso que eu tô com o Masterpick, mano. Eu esqueci que eu tô com essa desgrama, mano. Que louco, velho. Fulado deu uma PF, mano, com o Masterpick, velho. Desgrama? Deixa eu não aguardar isso aqui antes que... Vai que a polícia me revista ali, mano. Porque ela não vai querer vir atrás do cara, não, velho. Que eu tô ligado. Mas fiz meu papel de cidadão do bem, velho. Já volto. Quero roubar meu carro aí, porra. Tá louco, tio? Deixa meu carro aí, caralho. Ia estacionar na rua, velho. Ia estacionar na rua. Ladrão, hein, mano. Marca de tiro ali. Meteram bala, velho. Caralho. Meteram bala no carro aí, mano. Caralho, velho. Pô, seu carro, porra. Meteram bala no carro, velho. Não, mas tá com a chave dele aí, porra. Tá com a chave dele aí. Pô, não tô aí. Tá aí, caralho. Para aí, senhor. Porra, meteram bala, tio. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Se os caras levaram as paradas que eu tava aqui dentro aqui. Calma aí, rapidão, mano. Calma aí, rapidão. Deixa eu ver aqui, irmão. Só ver se levaram as paradas aqui, velho. Caralho, calma aí, ambada. Calma aí. Passa um pouquinho do carro aí, mano. Afasta aí. Calma aí. Porra, velho. Deixaram seis ovos e doze pão, mano. Aí é foda, hein, velho. Mas tinha ele trancado aí, né, mano? Tinha ele trancado. Foi você que abriu o carro aí, mano? Pô, aqui. Meteram bala na fechadura, mano. Olha aqui. Caralho, velho. Caralho, acho que deu ruim nesse carro aqui, mano. Pô, deixei só encostadinha ali, velho. Não dei nem 30 segundos, velho. É isso, velho. Porra. Só que deram tiro no motor, mano. O carro nem anda, tá ligado? Pô, imagina. Agora tem que chamar o mecânico, né, velho? Pra ver, né? Pô, será que dá pra ir empurrando até lá, mano? Pô, acho que... Olha aí, mano. Quer uma ajuda aí, pai? Caralho, aí sim, mano. Agora vai. Calma aí, que eu tô dando as costas, mano. Pode empurrar aí, velho. Tô com a dor nas costas, mano. Caralho, o carro nem é meu, tá ligado, tio? Deixa eu ver se tem mecânico lá, mano. Calma aí. Vai meter o pé, tio, tá ligado? Não tem nada naquele carro ali, velho. Deixa eu ver se tem mecânico. Calma aí. Pode pegar pra vocês, mano. Esse carro de lixo aí. Não dá dinheiro, tio. Vou fazer o que com esse carro, mano? Parece trouxa. Achando que o carro é meu, mano. Deixa eu ver a polícia ali. Ih, a polícia, a polícia, a polícia. A polícia tá atrás de alguém aí, mano. Se eu ver a polícia, fala que eles tão roubando o carro, tá ligado? Não tem mecânico, ó. A mecânica tá... Tô levando até o caminhão de lixo pra mecânica, velho. Ah, esquece aquele carro, mano. Vai pro cá do caralho. Ô, mano, eu acabei de fazer um sequestro aqui agora, mano. Caralho, é que hora que eu liguei, velho. É, mano. Não, mas já consegui já, já deixei o lugar já, mano. Ah, já deu tudo certo aí, já? Já deu tudo certo, mas a gente tá pensando em fazer outro agora, velho. Vai querer ir. Fazer o quê? Outro sequestro agora, mano. Caralho, mais um? Pera aí, mano. O cara da favela aqui bateu em mim aqui pra desligar rapidinho. De boa, de boa. Caralho, velho. Esse moleque trouxa ali, mano. Eu vou ali, mano. Valeu aí, tio. Ô, mano, passa o número aí que quando tiver um chiclete vai te fazer uma... Ah, a gente se encontra aí, se encontra aí, tio. Tá de boa, tá de boa. Vai passar meu número, caralho, sou civil trouxa do caralho. Eu entendo louco. É, tá ouvindo aí? Tô ouvindo, fala. Bem de sair de um sequestro aqui, mano. Tá ligado? Tô ligado, você falou. Mas você só quer fazer outro? É, dá pra fazer outro ou uma lojinha, tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas agora? É, mano. Tem alguma coisa que tu tá fazendo alguma coisa aí? Não, não. Mas tá em quanto aí? A gente tá em... A gente tá em 3x4, tá ligado? Demorou então. Vou subir aí, vou subir aí e tal aí. E tô aqui na favela. Demorou, demorou. Trouxa do caralho. Vamos lá, cara, vamos fazer essa parada aí, mano. Vamos ganhar uma graninha, velho. Vamos ganhar uma graninha. Esses caras aí que convidou pra gente entrar na favela deles lá, mano. Vamos ver, vamos ver. Não sei, vamos ver. Me chamar da moto, vai. Calma aí, mano. Vai, 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 vai. Mete louco não, mete louco não, tio. Vai, caralho, vai, caralho. Posso trocar meu carro ali? Pode trocar não, pode trocar não. Eu sobe na moto, caralho. Vamos levar ele aonde? Vamos levar ele aonde? Vai, 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 vai logo. Tem que ir logo. Que lojinha, que lojinha. Fala aí lojinha. Não, 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 não. Como é que eu vou saber? Tem uma ali atrás. Você quer fazer aquela ali de trás? Bora fazer a aqui de trás. Chega aí, chega. Vamos fazer aquela ali mesmo, então, tio. É, bora, bora aquela ali, vai. Vem, 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 vem. Pô, achei que tinha a polícia vindo atrás, tio. Vambora, mano. Não, tá só. Aí, cara, já pegamos um cara aqui já, tio. A gente vai fazer a lojinha aqui, mano. Meu Deus, mano. As partes de frente, mano. Vou parar aqui, ó. É o seguinte, é um refém. Ih, será que vai dar pra explodir aqui, mano? É, então, bagulho. Vamos ver, vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Ih, escape. Pera aí, para aí, para. Cuida aqui dos refém aqui que eu vou pegar... Deixa eu ver se aqui dentro dá pra roubar, guys. Cadê? Cadê o cofre? Cadê o cofre? Tem cofre aqui, tem cofre aqui. Tem cofre aqui agora. Não sei se você vai conseguir roubar ali. Vai lá. Tente aí, tente aí. Não, veja se tem. Tem que ter a parada, filho. Cadê as paradas? Vai lá. Você tá com a mochila e tá com o C4. Tô, tô, tô. Cadê, cadê? Deixa eu ver se ele vai conseguir. Vai lá. Tá tomando, né, Vaini? O cara tá abastecendo com o cara aí, mano. Tira esse cara daí, velho. Não, pô. O cara aqui, ele vai colaborar. Ele vai fazer nada não. Desce, desce. Vamos lá pra dentro, vamos lá pra dentro. Vem, 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 vem. Você tá armado aí, irmão? Tá com esse coldre, caralho. Vai, 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 vai. Vai, pô. Entra. Com a mão na cabeça. Vai, com a mão na cabeça. Peguei a buça aqui. Isso, isso, caralho. Mão na cabeça. Isso, fica parado aqui, mano. Para, para. Aí, deixa eu passar, mano. Deixa eu ver se eu revistar aqui. Pode revistar, tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo, mano. Esse cano que tá passando em você aqui é da arma. Fica de boa, tchau. Peraí, peraí. Que isso, por favor. Cadê? Peraí, caiu, peraí. Sem vulga aí, hein, caralho. Cadê, 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 cadê? Deixa eu te passar aqui e vou pegar uma moto lá pra mim. Ah, tá. Você quer que eu faça ali o roubo ali? Aí, entra. É, quero, quero. Mas não faz agora, não. Não, tia. Tem uma aqui na porta, louco. Irmão, só colaborar, tá ligado, tio? Tá tranquilo, pô. Tá ligado, tio? Ele é policial, não, né? Não senhor. Não senhor. Ih, não senhor? O cara meteu um não senhor aqui pra mim, velho. Esse policial aqui civil, hein, mano. Civil não, mano. Tá metendo louco, hein, velho. Poligeiro, hein, tu vai... Tu consegue dar fuga de uma coisa? Não corre com vocês, pô. Qualquer coisa, irmão. Eu sou foda. Vou botar qualquer coisa. Vou botar até uma barata que eu dou fuga nesses caras. Só de crer, irmão. Só depende de tu pra tu sair viva aqui. Você tá ligado, né? Tô ligado, pô. Tranquilo. Se não depender de mim, não depende de ninguém, tá ligado? Se não depender de ninguém, não depende de nós, né, mano? Só depende de quem? De mim. Exatamente. Porra, mete louco, velho. Não, não vai não, senhor. Não precisa não. Tá sangrando muito? Tá cagando muito? Tô com sangra muito baixo. Ah, tá suado. Ah, aguenta, aguenta. Você é forte, velho. Tira a moto aí. Tira a moto aí. Não bota a moto. Vamos meter isso aqui logo, mano. Vamos embora. Calma aí. Deixa eu depositar o queiro aqui. Deixa eu ver aqui. Tinha um bop. Bop danada, não. Tipo, vai ficar de boa. Não, bop é trouxa. Pode meter um negócio aqui? Vem logo, não. Tem que tá todo mundo aqui. Vem logo, vem logo. Vem, 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 caralho. Vem logo, mano. Bora, vem, bamba. Baiana. É igual você tá com esses caras aí loucos. Sei não, mas você tá com estilo que tá querendo meter o louco, hein, irmão. Vou pesar nesse cara aqui, quer ver? Ó, ó. Meteu louco. Eu sei nada aqui. Tá sem nada aí, né? Tá com estilo de querer correr, irmão. Eu posso comer um hotdog aqui, irmão. Ele tomou fome. Hotdog. Deixa ele comer aí, vê se ele tá com fome aí, irmão. Vou roubar ali, hein. Vou roubar aí. Tem um hotdog aí, pô. Quer ver? Quer ver, não dá? Quer ver? Nossa, tem que aguardar 167 segundos. Tá. Tá, espera dois minutos, dois minutos, dois minutos pra gente conseguir a parada, tio. Dois minutinhos, dois minutinhos. Aí tem água. Vai rolando. Não sai daqui não, caralho. Fica aqui. É. Água, irmão? Água? Não é, pô. Toma aqui, água aqui, irmão. Não, eu tenho tempo. Tava parecendo pro seu parceiro. Então bebe, caralho. Então bebe, caralho. Vai. É pra ele, não é pra mim, não. Tá de boa. Vai, irmão. Tá liberado, tio. Você também. Vem. Falou, falou. Você vai correndo pra lá, irmão. Ó, pra direita, hein. Corre pra direita. Depois pega teu carro. Depois você pega. Vai correndo pra direita, vai. Vamos pra trás, pelo menos. Pra direita, irmão. Vai subindo. Caralho. Tá metendo no louco, tio. Aí faz registrador aí. Mano, é o seguinte. Vamos dar com o policial, velho. Na hora que a gente começar a fazer a parada. Olha as ideias, velho. Bora, 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 bora. Libera a moto aqui. Porra que tem muita moedinha aqui, mano. Vambora aqui. Ah, arugos tá roubando ainda, velho. Peguei mil e pouco aqui. Vambora, caralho. E cá, tá me devendo ter mil dinheiro sujo, né? O outro aqui, mano. Tá olhando pra caixinha, mas não anda, velho. Aê, acabei de roubar a moto. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Roubei, roubei uma titã azul aqui. Vambora, vambora. Ah, enfia essa titã no teu buraco. Ué, ué, por quê? Pega a titã, velho. A titã titã tá me tirando. Cadê, cadê, cadê? Vambora, cadê tu? Eu matei, ó. Aqui é onde? Essa tag aí. Ah, vamos pra te manchar. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. É uma tag, mano. É, uma tag azul, velho. Azul bebê. Foi a sua, tag. Foi a sua, hein. Vai te manchar ela. Não, não vai... Ué, a tag é dele? É dele, é dele. Que bicho é burro, hein, mano. Até pra assaltar a lojinha é burrice. Tem que mandar o cara embora. Bora, agora... Eu dei afora, né. Tá me metendo no louco, velho. Pô, tu fala titã, titã é aquela, mano. É pra você que é titã, mano. Isso aqui é... Como é que é? Tiger, né, velho? É a mesma coisa que tu tem T, velho. Mimma coisa, mano. E essa malta aqui? Adoro, hein, tio, ó. É tudo, mas não é minha, não, mano. É de quem? É daquele cara que nós vamos fazer lojão. E vai no YouTube de lá, velho. Pode crer, pode crer. E aí, mas será que vai dar certo, mano? Rapaz, ontem foi dois sequestros. Ah, foi porra nenhuma. Vocês devem ter tomado uma pipoca por aí, tio. Ah, ah. Fala aí, macaco. Você tava no hospital agora aqui que eu tô ligado. Tá metendo louco aí. Não, porque ele me bateu, mano. Te bateu. Como que ele te bateu? Não, pode crer, pode crer, mano. E aí, o que é fazer agora? Fazer agora, 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 mano. Ah, não sei, eu não sei, mano. Preciso de polícia pra fazer as coisas não, tio. Bora roubar na favela, vambora. Roubar na favela? É. Mas que favela, tio? Bombar casa. Mano, tem uma favela aí que não tem dono, tio. Dá pra gente dar uma verificada. Qual, qual? Agora, se os caras meter o louco, a gente fala que ele tá procurando casa, tá ligado? Exato. Exatamente. Vambora, 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 vambora. Que favela azul? Vira da direita aqui, vira da direita aqui, tio. Vira da direita, isso, isso. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Aí, aí, vai reto. Reto ainda? Não é, mano, não é. É reto, agora vira direita. Ah, ah. Vira esquerda, esquerda agora. Esquerda arrombada, aí, aí. Vai, 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 vai. Ó, essa favela aqui, mano, eu já vi uns caras entrando aqui, tá ligado? Na esquerdinha aqui, ó. Tá vendo essa favela aqui? Eu acho que tem alguns moradores aqui já, mano. Se eu fosse vocês, eu até compravam a casa aqui, porque aqui é top, tio. Dá uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, no início ao fim. Primeiro, vamos ver se tem alguém, vamos ver se tem alguém. Tem casa religiosa, tem casa religiosa. Vamos ver se tem alguém aqui, vamos ver. Esses dias eu vi uma excursão de umas 15 cabeças comprando a casa aqui, tio. Essa favela é um ovo. Então, mano. Ó, não tem ninguém, vamos aproveitar, vamos aproveitar, tio. Já achou a casa aberta aqui. Já achou? Já achou a casa aberta, mano. Já achou a casa aberta, mano. Sua cara, cadê, cadê, cadê? É, aqui, ó, aqui, ó. Tá metendo um louco, hein? Tá metendo um louco, hein? Tá metendo um louco, hein? Tá metendo um louco, cara. Merece um soco de cada um, velho. Caralho, mentira, mano. Faz isso não, velho. Ah, vocês vão ter que ir pro hospital. Para, mano. Na moral, velho. Caralho, vai cair. Vai cair, mano. Que se dá, filho. Caralho, tomou três retom. Ô, na moral, não sou de incitar nada, não. Mas você tomou três retom, tio. Três retom é três retom, velho. Ah, não bato mulher, não, mano. Boa, boa, boa. Isso aí mesmo, isso aí. Essa favela que tá... Ué, mas acho que essa favela dá o compra a casa, não? Dá? Ué, aí é osso, velho. Ué, que esbandido. Bicho burro, mano. É, tem direito, mete um retom, hein? Quem bota? Ué, 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 ué. O que eu tenho a ver com isso, mano? Eu vi os caras comprando casa aqui, velho. Então eu tô achando que eles botaram a chave por dentro da porta, velho. Vambora. Os caras inteligentes aqui, velho. Mas é que é burro, mano. Vai saber, vai saber, tio. Vamos passar uns azuis, vamos passar uns azuis. Não, azuis é muito arriscado, mano. Realmente. Vai que tem gente lá já, tá ligado? Os moleques é muito lixo, velho. Não dá não, guys. Os moleques aqui, sempre eu acho um bicho burro, velho. Nunca tem uns caras inteligentes pra fazer as paradas, velho. Se você me pagar 20 mil, eu dou uma bicuda. Que isso, eu não tenho nem 20. 20 pau, 20 pau eu dou uma bicuda nele quando ele passar aqui. Vai, vai, vai. Eu não tenho, velho. Então ele vai passar direto, tio. Caralho, aí é bom, hein, velho. Tá, porra. Cara, é bom, cara, é bom, velho. Mas se ele voltar... 5 mil, 5 mil? 5 mil, velho. Deixa ele voltar, deixa ele voltar, ó. Vem vindo, 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 tio. Tá, porra. Aí não, aí não, aí não, aí não, aí... Aí... Aí é foda, mano. Cadê a doutora lá pra me ajudar, velho? Me empurraram, velho. Porra, mano. Tu foi me dar um soco, viado. O cara me empurrou, pô. Aí é osso, velho. Meu Deus, velho. Aí não, mano. Aí é osso, velho. Aí... Ai, 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 velho. Porra, era pra dar um soco, velho. A porca do personagem pulou, velho. Que merda, velho. Ai, 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 velho. Tá bem aí, querido. Nossa, aquele idiota... Alguém, um idiota me empurrou na frente ali do cara. Não, é o cara que foi bom o celular do mesmo. Porra, velho. Ah, que que é, doutor? Tu já tava em cima, velho. Qual que é o seu nome? Eu não sei, o que é que você é? Ah, é anestésio. Ah, foi só um arranhão. Anestésio? Foi só um arranhão, doutor. Ah, eu tô com sangramento do baixo, mano. Nossa, mano. Aí é osso, hein, velho. Vê se você tá se sentindo melhor aí. Nossa, tá melhorando, doutor. Tá melhorando, hein. Dá uma esticada aqui na perna, peraí. Calma aí, calma aí. Caralho, doutor. Tá grande a parada aí, tio. Calma aí, velho. Tô passando aqui. Passando aqui uma pomadinha. De boa, de boa, velho. Caralho, ué. Eu tô reconhecendo sua cara, mano. Você não é aquele cara, não? Tá gastando gasolina à toa? Não, não. Não, pode crer, hein, mano. Quase mata o moço. Nossa, velho. Pô, é, ouça, hein, mano. Os caras aí ficam empurrando os outros, velho. Foi, mano. Quando eu fui frear, o maluco já tava em cima. Bateu, cara. Tá de boa, tá de boa. Nossa, quase machucou, hein, mano. Ainda bem que foi de raspão, velho. Aí fica com remorso. Foi, mano. Tá doido, mano. É, cuidado com vocês dois aí, mano. Foi mal aí, mano. Você caiu aí, se machucou. Vai lá, que o doutor te curte a salva lá, tio. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Vai lá, então, mano. Tá de boa aí, agora, mano. Pode crer, é nóis, meu irmão. Pode mandar. Qual que é a conta? Dois, mano. Pô, não era pra acontecer isso, não, tá ligado? Caralho. Foi aí, pai. Ué, por que você pediu conta arrombada? Tá tirando na mão, pede minha conta. Calma aí, calma aí. Caralho, que merda, mano. Era só pra empurrar o cara, velho. Quase que dá ruim pra caralho, velho. Tô melhorzinho aí. Tô melhor, tô melhor, velho. Tá vendo aí? Ainda bem que você deixou o carro aí, mano. Senão ia dar ruim, velho. É, pois é. Ficar saindo, eu tô pra comprar rosquinha. O cara que eu denunciei, velho. Aquele ali é o cara que eu denunciei, mano. Caralho. Vai, mano. Isso aqui pra dar ruim é fácil, tio. Você vir polícia, deu ruim. Tá nóis dois aqui pegando dinheiro, velho. Vai, guys. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar dinheiro aqui, mano. Isso aqui tá dando mais dinheiro agora, velho. Antigamente dava pouco. Agora tá dando quase o dobro, mano. Daquela vez lá, tio. Vai, vai, vai. Vai pegando, vai pegando, mano. Pega até as moedinhas de um centavo. Que se for de outro país, vale outro Egito, velho. Vai, 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 vai. Exato, exato. Vai, 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 mano. Caralho, você tá saltando de meia, porra. É claro, né, mano. Caralho. Aí sim, hein, tio. Bora, vambora, vambora. Dinheiro pra caralho já. Vai mais de mil aqui já, hein, filho. É, exato, exato. Tá dando uma ganana boa, mano. Enchei meu bolso aqui certinho, pá. Safe, 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 safe. Peguei, peguei, peguei. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Daqui a pouco a gente vai bater aquele X1 na corrida aí. Não vai chorar, não. Beleza, beleza. Não vai chorar, não. Valendo 10 mil, né? 50. 50 é o caralho. Não tem 50, não, tio. Valendo 10 mil. Bora, Fuguinho. Quanto? Fuguinho, ó. Falando 10 mil. 10 mil não, 10 mil. É, mas 10 mil foi o que eu falei, não foi, não? É, mas você falou corrida. Eu tô propando uma fuga. Não, não. É, você quer que vale um Fusca? Hã? Você quer que vale um Fusca? 10 mil. Fuga, fuga, isso é fuga. Ah, fuga. Que fuga é o caralho, mano? É corrida, irmão. Tem uma corridinha aí louca aí. Tem uma corridinha maneira aí, tio. Já vai apostar 10 mil cada. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Quem ganhar, pega tudo, filho. Quem ganhar, pega tudo, sabe? Demorou, demorou. Você sabe que você vai perder, né? Não, meu Deus. Caralho, dizer que você pilota assim parece um trouxa, mano. Caralho, daqui a pouco a polícia pega nós aqui, viu? Com sua culpa, velho. Eu nem quero te dar o prão da moto, mas eu tô querendo ser preso, não, mano. Tá de boa. Tu vai ser tremendo aí. Vai, 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 vai. Tá tremendo. Você quer que essa tática aqui é a mais ridícula que tem, né, mano? Que ele sabe que eles vão vir em sequência ainda. Isso é, exato. É, exato, né? É, acho que eles... Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que eles, tá ligado? Foram tomar cafezinho agora, mano. Foram tomar cafezinho. É que já roubaram ali, tá ligado? Alguém passou aqui perto do que nós, ó. Vambora. Primeiro na base. Não tem que fazer, não tem que fazer. Vambora, tio. Ião, mano. Toma aí, eu muito dinheiro que eu consegui ir. Não passei, passei, passei. Mas eu tô juntando, tô colecionando dinheiro. Exato, Ião. Valeu, valeu, valeu. Vambora, vambora. Quer ir pra lá, pra tocar? Mano, será que você consegue alguém que sabe lavar essa parada? Rapaz, acho que só o Sousa. Só quem? Só a Savela. Não é, mas aí é osso. Não tem ninguém lá. Passa lá pra eu guardar esse dinheiro. Aí, aí, saquei no quê? Quer ganhar na corrida assim, pô? Calma aí, tio. Aqui pro meu amor, tem aí. Aham, vai nessa. Vou organizar aqui, calma aí. Vou botar aqui setinho. Sem chororô. Calma aí, que coisa não, hein? Tá bom. Deixa eu coisar a parada aqui, calma. Deixa eu botar a corrida. Gente, é um apelido de corrida. É trouxa, mano. Trouxa. Sei lá, só qualquer merda aí. Tô botando o seu nome. Pronto. Bota qualquer coisa. Apelido inválido lá. É, bota qualquer coisa aí. Bota qualquer outra coisa. Vai, vai, vai. Começa a corrida, tio. Vai, qualquer coisa. Aê, aê. João. João trouxão. Vamos ver, tio. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ó, sem choro. Quem ganhar, ganhou, tá ligado? É, sem choro. Quem ganhar, ganhou. Tomara que você não tenha botado nada, nenhuma bomba aqui nesse carro. Botei não, botei não, botei não. Pode crer, pode crer. Vamos começar a corrida, hein, tio. Não, se a corrida for pro lado esquerdo, um fraco. Três, dois, um. Vamos se posicionar. É agora. Quatro, três. Ih, caralho. Se vir polícia, tá ruim. Você tá ligado que eu chamo polícia, né? Fui. Sai, seu fruto. Sai. Vai, vem não. Não vem não, tio. Vem não, tio. Se vir polícia, eu vou falar com você que me obrigou a vir aqui, sabe? Eu vou obrigar a falar com a polícia que me obrigou. Ó, a pista tá pra mim. Cuidado. Ih, ficou pra trás, ficou pra trás, né? Tá pra trás aí, irmão. Ah, meu irmão, tá quebrado, tio. Tá quebrado, não. Tá quebrado, tá quebrado. Não dê-te o papo, não. Tá quebrado, tá quebrado. Vambora, 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 tio. Vambora, vambora. Aquela porrada que ele me deu, mano. São treze checkpoints. Treze checkpoints, filho. Se eu ganhar, eu ganho dez mil reais. Ah, já nem eu tô te vendo mais, praticador. Ué, 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 vai chorar? Vai chorar? Não tô chorando, não. Ah, tá. Não, tá. Quebrou minha moto naquela batidada, mano. Quebrei nada, não quebrei nada, tio. Certeu louco, hein? Não sei de nada, tio. Nem que tu bata, mano. Nem que tu me um retom de uma viatura, mano. Ah, nada disso, tio. Acontecer nada. Vai acontecer nada. Essa coisa é legal ou não? Não, acho que é. Já chamou a polícia, filho. Não, a polícia, ah, não tem polícia, mano. Tem, tem. Ela chama até quem tá de folga. Ah, dá. É, tio. E ele meteu o louco, mano. Meteu minha moto. Sem de nada. É por baixo, é por baixo, é por baixo. É. Pum! Não tô acreditando nisso, velho. Ah, ganhei cinco mil. Ah, não, eu saí do veículo, mano. Ele saiu do veículo, que bicho burro, velho. Ah, caralho. Puta que pariu. Chama um médico arrombado. Ah, que truja, mano. Eu não tô falando com ele, não, tá, guys? Caralho, velho. Que porrada, velho. Eu fui frear pra passar pro outro lado, velho. Calma aí, calma aí. Acontece, é a corrida, tio? Trouxa do caralho, velho. Chegou, chegou. Chegou o médico, ó. Chegou o médico, mano. Vou ver, vou ver. Caralho, ainda bem que eu freiei um pouco, mano. É burro. Ah, a gente tava vindo aqui, tá ligado? Não que ele seja burro também, né? Que isso, mano. Tá sarrando, né? Tá sarrando. É, tem que encostar. Vai, vai. É, filho, fica parado. Vai, confio no senhor. Parece que ele tá só numa crise de ansiedade mesmo. Aí, doutor. Vai lá, doutor. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Ele vai viver. Ô, doutor. Ai, desgrava. Eu quero ficar vivo. Ó, o tratamento foi iniciado. Ó, calma, calma. Faça, faça, faça. Dá uma massagem. Faça aí, moleque lixo. Só sei que ele tá me devendo cinco mil, hein? Tô devendo é o caralho, tio, zão. Não sei, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não. Salamento paralisado, pá. Aí. Roda, porra. Ó, é totó despertútil. Reage, cara. Ô, reage aí. É contigo, tisor. Não, não é maluja aí. Ah, mano. Gente ruim não morre, não. Ai, ai, ai. Que morre. O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, mano, eu te conto, mas depois eu te conto. O que aconteceu? Tá bem, filho? Vai dar só um miligrama de piroca aqui. Não, doutor. Acho que eu tenho que ir pro México. Tô muito ruim, doutor. Vou levar, vou levar, então. Muito ruim, muito ruim. Acho que eu tô quebrado. Pô, agora que eu vou levar a minha moto. Caralho, o que que eu tô fazendo aqui, velho? Não lembro de nada. Vem pra aí. Ah, eu fui sequestrado? Eu prometi o louco que eu não postei em nenhuma corrida, tá ligado? Vou falar que eu perdi a memória. Esse trouxa vai ficar aí, velho. Ai, ai. Tô ficando quebrado, doutor. Ai, doutor. Caralho, é o mesmo, doutor, que eu denunciei lá pra PF, mano. Olha isso, mano. O cara que eu denunciei pra PF tá me salvando, velho. Aí é osso, velho. Tranquilo. Ah, eu acho que eu fui sequestrado por ele, doutor. Não sei. Eu acho. Eu não sei quem é esse cara. Não tô lembrado. Eu acho que eu fui sequestrado por ele, doutor. Eu acho que eu fui até roubado, que eu não tenho nada. Não tô ouvindo é boa nenhuma, tio. O cara tá falando igual uma roubada, velho. Ai, ai, ai. Eu tô no chão, por quê? Não tem maca. Quem é esse cara do meu lado aqui, do Flamengo? É um amigo seu. É amigo meu? É o cara que me roubou, doutor, isso aí? Ô, monstro, só pode ficar. Eu não tô lembrado dele, só sei que eu tinha coisas e sumiu tudo. Ó, eu vou te aplicar uma anestesia, tá bom? Sim, doutor. Caralho, doutor, tá botando anestesia aonde, tio? Tá metendo louco, hein? Ai, ai. Nossa, acho que eu machuquei as costas, hein? Nossa, eu devo ter quebrado alguma coisa. Tá doendo muito. Vai ter que usar disso, hein? Acho que é o mínimo, né? Porque tá doendo demais, doutor. Algumas, eu quebrei aí. Tá pegando uns pontinhos por aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Ai, é, cuidado, tá puxando o pelo do peito. Assim, pra me malhar? Cara, eu tenho uma deitada aqui, mas eu observei que você tem uma broca ali, né? Essa broca aí, não? É pra assustar o cara? É, pra apertar o céu. Tem uma broca aqui do meu lado, velho. Pra apertar os parafusos da cabeça, sabe? Quando tem traumatismo aí, o cara tá com água, entendeu? Caralho, tem uma furadeira, velho. Deixa eu dar um mu. Eu dou um mu e ele já acorda. Ai, o que ele tá fazendo aqui? Tô ficando doido de cabeça com esse cara falando. Ai. O cara dele lá. Ai, caralho. Ai, ai. Nossa senhora, bicho. Que porrada, hein? Ainda bem que eu freiei pra virar. Senão, acho que ia parar na lua. Rapaz, você freou e ainda aconteceu tudo isso? É, imagina. Eu achei que ele ia me roubar e eu tava muito rápido. Vixe, Maria. Cara, meteu louco, mano. Você quer que eu falo que eu tava com uma corrida ilegal, seu trouxa do caralho? Aí, doutor. Ai, nossa senhora. Acho que a senhora conseguiu botar no lugar o osso, mas... Acho que ia botar um gessinho, né, doutora? É, eu ia falar isso agora. Acho melhor você ficar de gesso por uns três meses, viu? Exatamente. E eu posso voltar pra cima. Três meses, doutora? Que isso? Ai, foi de cara, né? É, porque às vezes cola torto, sabe? Sim, sim, exatamente. Tem que quebrar, colocar no lugar. Exatamente. Então evita ficar correndo. Tranquilo, tranquilo. Nossa, doutora. Dois meses desse gesso? Quebrou a costela, ué. Nossa senhora. Então vou levantar aqui, então, hein, doutora. Vê se... Isso aqui é bem macio, né? Aí, aí. Nossa senhora, velho. Tudo culpa desse cara. Nossa, velho. É, o seu amigo. Tranquilo, doutora. Daqui dois meses, se der certo, eu volto aqui, então. Isso aí tá acabado, doutor? É, se você continuar sentindo muita dor dessas coisas, você não... Tranquilo, só pra passar algum medicamento, alguma coisa assim, pra dor de noite deve proer. Alguém tem como chamar federal aí, por favor, que não tem que ter me sopar? Pra dor, você pode tomar de pirona, analgésico. Ah, sim. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado, doutor, pelo atendimento. Então, aquilo ali não é meu não. Acho que quando eu tava desmaiado, alguém colocou em mim aquilo ali. Ninguém tá tirando racha não, senhor. Ele foi assaltar eu. É, ele foi me assaltar. Vamos indo lá. Muito obrigado, doutor. Seu amigo quase te matou pela segunda vez, hein. É, exatamente. Aquela hora ele me empurrou, agora é isso aí. Tá tranquilo. Muito obrigado, doutor. Imagina. Culpa nunca é minha, tio. Olha pra cá do caralho, velho. Gente ruim não morre não, senhor. É, ô, senhor, ô, senhor. Mas era pra eu ter morrido, que eu não sou ruim. Eu não sou ruim. Gente boa que tu não é, mano. Ah, pode crer. E agora? Como é que eu vou? Tem carro? Eu tenho, tenho. Busca o carro lá, busca o carro lá, mano. Tá bom, tá bom. Caralho, ainda bem que esse gesto é flexível, velho. Exatamente. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, que trouxa do caralho. Olha que desgrama. Agora tô todo engessado, velho. Parecendo um urso, velho. Ah, caralho, velho. Puta, que pariu, velho. Doutor, o que é que eu posso fazer com esse gesto aqui? Eu posso, sei lá, moto? Não, né? Nada? Ó, já conselho eu andar no máximo de carro, sabe? De carro. Bicicleta nem tem como, né? De moto não tem tanta segurança. A bicicleta você vai ter que ficar fazendo muito esforço. Entendi, entendi. Caramba, que merda que eu posso fazer, velho. É só andar com o cara burro, é que dá nisso. O cara vem de Ferrari, é impossível, mas não pode ser burro assim, não, velho. Tá com o gesto na cabeça dele. Pô, mano. Cara, tanto carro pra tu usar, tu vai usar logo um desse, mano. Ah, caralho. Caralho, bicho. Quer conseguir carro, mano? Pô, um carro espaçoso, velho. Ah, McLaren é espaçosa, não, hein? Pô, carro esportivo, você quer me matar mais, velho? Pô, me dá meus negócios aí, tio. Mente o louco, não. Que negócio, mano. Mas que negócio, seu caralho? Me dá meu celular, minha roupa. Que negócio, hein? E as águas. Mete o louco, não. Que negócio. Você queria que eu falasse pra eles que era corrida, tio? Eu tinha que falar que você tava querendo me roubar, mano. É o certo. Aí, pai. A gente passa aí o que tu tinha, mano. Passou o que tinha, caralho. Me dá meu celular, minha água. Que celular, mano. Vá, tio. Me dá meu celular, minha água. Tá metendo o louco, hein? Não tá metendo o louco. Caralho, mas tá bonito demais esse fusco, mano. Parece que ele tá olhando de lado, tá ligado, velho? Parece que ele tá olhando assim, tá ligado? Aquele xavé com olhos direitos pra esquerda, velho. Todo mundo que você ganha. Será que alguém tem ninguém aí, tio? Ah, vamos lá. Eu ia vender por 30 mil esse fusco pra você, mas não tem ninguém aqui, velho. 35 mil, vai. Sem que é teu. Não, é até 10 é meu, pô. Não, vamos fazer assim, ó. Cara, 30. 40 mil, aí fica salvo quanto pra tu, 10 pra tu, mano. Ué, ué, só tá aumentando e diminuindo pra mim? Eu tô chegando 10 mil, mano. Ué, 10 mil. 40 mil o fusca? Vão ali na frente, talvez tem alguém ali mexendo com o carro. Vai lá. Se tiver, eu consigo vender. Olha que trouxa do caralho. 40 mil. Quanto que ele custa? Não, já é um pouquinho. Ó, ó. Fica comigo. Não fica rindo igual um palhaço, não, caralho. Tá bom, mano. Tá bom. Aí, aí, não dá mais não, não dá mais não. Tem um... Ai, tá a pessoa toda quebrada aqui, velho. Ai. Ó, rapaziada, tranquilo? E aí, tranquilo? Aí, mano. Tô vendendo um carrão, hein. Quer comprar não? Fuscão aí, tio? Tá na estica, tá na estica. Pô, 40, 40, 40, velho. Ixi, tô com esse porinho, velho. 40 mil, 40 mil, mano. Acabei de pegar esse EBM aí, mano. Dá, deu ruim aí, ó. Já pegou o pior carro que tem, mano. Olha o Fuscão ali, velho. Olha aí, mano. Tô vendo que tu gostou aí do Fuscão aí, velho. Olha o estilo do Fuscão. Já viu algum parecido? Nada, nada. Olha isso, ó. A rodinha de lado aqui, tá ligado? Precisa ir pra praia, tá ligado? Da hora, da hora. 40 é teu, filho. Isso aí é troco de pão, mano. 40 mil. Troco de pão, ó. Bora? Já tá de bojo. Tá sem grana, mano. Porra, tá sem grana é osso, velho. Tá foda, tá foda. Tá safe então, mano. Valeu aí. Vamos pra praia lá, né, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele me contratou com o motorista dele. Ele se machucou, mano. Vambora, vambora, mano. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Vamos pegar umas ondas aqui, irmão. Valeu. É nóis. Olha que o seu carro exploda. Pô, esse moleque é muito trouxa, velho. Não compra não, velho. Ô, mano. Vou fazer isso pra tu melhorar, mano. Se eu vender por 40 mil, eu te dou 20 mil, mano. Se eu vender por 40, você me dá 20? Ele dou 20. Ah, agora o sangue chegou pela cabeça, velho. Pronto. 20 é o valor que eu paguei. É o único lugar que ele pode ir, porque tá tudo engessado pra baixo, velho. Tem que tá sangue só na cabeça, tio. Eita, peraí. Demorou. Caralho, vai bater de novo, não, velho. Vai bater, não. Pô, já fez eu quebrar todo, agora é isso aí, velho. Mano, tu tem que mostrar que me empina, mano. Não, empina o caralho. Deixa eu sair do carro e vou empinar, tio. Fala que eu sou teu motorista, tá ligado? Demorou. Vamos tentar vender com outra pessoa idiota aí, velho. Aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, viu? Tu viu, tio? É isso aí que a gente tá vendendo aí, mano. Tá baratinho, caralho. É balada, cara. Quarentinha, quarentinha, porra. Quarentinha aí, ó. Olha como é que é a frente do Fusco. Olha aí, olha aí, olha que detalhe, mano. Tô vendendo a mochila aí, hein. Tô vendendo a mochila aí, quem que der? Ah, mochila não, porra. É Fusco aí, ó. Quanto que tá esse Fusco aí? Quarentinha. Tem a sua cara, mano. Tá a sua cara, barbudo. Quarentinha, quarentinha, ó. Você tá de preto e rosa. Aqui tá preto e rosa, tiozão. Não tem como, velho. Quarentinha, né? E tu quebra tudo com isso aí. Você parcela? Parcela? É, caralho. A entrada de quanto? Ah, a entrada de 10, mano. Vai ter juros aí. Não, 10 não dá não, tio. A entrada de 10 não dá não, tio. Mas você quer quanto a entrada, porra? Ah, a entrada de pelo menos 30, pra garantir, velho. Vamos fazer o seguinte, entrada de 20, vamos, entrada de 20. Bora testar lá, bora lá, vai, vai pro motorista. Vai lá, vai lá, ô motorista, vai lá com ele lá. Eu mesmo igual desse daí, porra. Vai lá, vai lá, meu motorista, vai lá. Ele tá puto, eu vou vender por 20 mil. Eu vou vender por 20 mil esse carro dele. Ah, caralho. Ô, irmão, pra surfar na praia, velho, deixa o cara entrar. Testa aí, vai lá. Ô, irmão, beleza? Aquela moto vermelha ali é sua? Eu não posso andar com aquele carro dele é sua. Aquela moto vermelha ali é sua? Qual das três? Essa aqui que tá parada no meio da vaga aqui. É minha, é minha. Consegue estacionar ela direita aí pra gente, por favor? Só pro pessoal parar lá. Ah, consegui, consegui. Caralho, velho. Ele é o gerente do hospital, acho. Aí, vai lá, mano. Comprar lá, Fosquinha tá top. Ô, bicho, Fosquinha, velho. Ô, aí, 40 mil não tenho não, pai. 40 mil todo mundo tem, mano. Vai te louco não, velho. Não quer não, uma Kombi? Uma Kombi na Fusca? Aí tá metendo louco, velho. Não, mas tem que ir lá, Kombi. Tá, depois é pra porra, né? E aí, 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 Fosquinha voltando aí na contramão. Olha lá, ó. Aí, gostou? Gostou? Ah, o Fosquinha é bonito, mas o carro, o motorista... Ah, mas o motorista não tem o que fazer, não. O bicho é ruim mesmo, velho. Mas aí... E aí, vamos, vambora? Se fosse parcelado... Ué, 20, depois você passa os meus 20, filho. Ah, eu dou 10, depois eu passo 10. Não, 10 não dá, 10 não dá. Tem que ser 20 que começa a entrar, tá ligado? É porque eu fui despejado da minha comunidade, entendeu? Entendi, entendi. Ninguém vai comprar carro na mão do cara, não, velho. O cara tá todo engessado lá. Vambora, mano. Opa, pode comprar alguém aí, caralho. Ah, é, ô, se ninguém me ajuda, eu me engessado, velho. Você lembra de mim? Me ajuda o engessado, velho. É, você me engessado, só me fala aí. Bora aí, mano. Compre aí o Fuscão top, velho. Você vai pro trigo. Não, mano. Deu lance no leilão e não vai pagar, tio? Você deu lance de 36 mil no carro e não vai pagar? Como é que fica? Como é que fica isso aqui, irmão? É o Robocop. Ai, ai, ai. O cara deu lance no carro e não quer pagar agora, não. E aí? Vou chamar a polícia, velho. Chamar a polícia, e aí? Tem que pagar, tem que pagar, mano. Tem que pagar, tio. Ai, o cara deu lance e não quer pagar na parada, velho. Aí é osso, mano. Eu não sei se eu te vi se tá mais bonito, tio. Muito obrigado, muito obrigado. Caralho, parecendo um Robocop. Pô, é foda, o cara lá não deu lance. Deu lance e não quer pagar num carro, velho. É, mano. Cara de vermelho ali, de bermuda vermelha, velho. Pô, ninguém vai comprar não, velho. Ninguém vai comprar não, deixando isso quieto, velho. É, eu vou meter aqui o pé, mano. Guardar, vou guardar, velho. Não tem como fazer nada agora. Eu não vou guardar, mano. Guarda lá. Guarda lá, vou te esperar aqui. Vai lá, vai lá. O que que deu aí, caralho? Ah, eu fui dar aula de corrida ali e o cara, porra, tentou me roubar. Aí eu caí assustado no chão. Lógico que eu não vou falar que eu bati. Eu te liguei aí, caralho. Pode crer. Não, é que meu celular tá com o antitrouxa. Aí ele não desliga. Que isso, caralho? Polícia! Caralho. Não, tem um porte, né, caralho? Pode crer, mano, porra. Te metendo no louco. Vou dar um corte aqui, gaj. Já volto, calma aí. Mano, você acordou agora? Ah, faz um tempo já. Caralho, tu é aquele soneca que é a primeira vez que a gente saiu pra roubar. E tu ficou dormindo igual um louco. E acordou só agora? Dormi não, dormi não. Dormi só um pouquinho, só, né? Só um pouquinho. Ficou dormindo na moto e depois dormiu em algum lugar e acordou agora. Caralho, a moto tava com... Tem quase um mês isso, velho. Ah, mas para aí. A moto tava confortável. Caralho, você tá hibernando igual um urso, hein, velho. Tá louco, tio. E aí, não tem nada pra nós, não? Hum, como? Tô engessado, cara. O que eu vou fazer engessado, tio? Porra, quando você vai tirar isso aí? Ai, toma um retão, já. Toma um retão. É isso aí. É pra acordar, porra. É pra acordar. Eita, porra. Ih, ó, não vai soar pra mim não, tio. Ah, você comprou a porra dela aí. Caralho, velho. Que porra. Então não vem. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí, calma aí. Calma, 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 calma. É, porra, nem, soné. Sem briga, sem briga, sem briga. Calma, calma, calma. Você comprou a mochila lá e jogou no meu nome, filho. O cara chegou, comprou, deu lá, comprou. Me agredindo. Pode crer, mano. Aí, ó. Mas e aí? Vai ficar quanto tempo? Eu vou ficar dois meses com isso aqui, velho. Porra, dois meses? O que você perguntou, caralho? Pô, o cara foi... Pô, ligado, eu tava correndo de um cara que tava tentando me assaltar. Aí, nisso que eu freiei, ele bateu na traseira da minha moto. Aí, minha moto deu quatro mortais. Eu caí de costas no chão. O cara veio e passou por cima do meu braço. Aí, eu tive que engessar as costas. Eita, porra. É, ouça. Sobrevivi, mano. O cara, depois que me atropelou, chamou o médico. Ah, não. Ficou com dó. Tanto louvor aí, ô. Que não. Ficou com dó. Não, tá aqui agora. Calma aí. Calma aí. Vai, tio. Vamos louvor pra ele. Que ele foi salvo aí. Isso aí é obra. Glória. Glória, glória. Aleluia. Aê, aê. Muito obrigado. Já fui refugiado. Que música é essa, velho? Cara, deve ser assim mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, só você vai piorar meu lado aí, velho, tá bom, tá bom, tá bom, vai piorar meu lado, isso sim, pô. Não, pô, é que tipo assim, ô caralho, alguém tá me ligando, velho, olha que ia coisar, calma aí, foi o arrombado que me coisou, calma aí. Fala aí. Oi, cheirinho. Hã? Tá onde? Tô com ele aqui, pera aí. Eu tô, tô indo pra casa, tio, porque eu tenho que, né, dormir agora, né? Vai ter que dormir agora aí? É, mano, porque eu vou fazer o que com esse gesso, pô, vou ficar andando pra lá pra cagar, um idiota, velho. Bom, vamos fazer uma lojinha, mano. E aí, gessado, cê é idiota. Cê é idiota, cê não vai fazer nada, mano. Eu vou fazer o que, mano, gessado? Só vai lá pra ir comprometar pra... Aí eu vou tá de gesso, aí o cara, nossa, será que é o único cara gessado, vai me ligar não pra isso não, né? Não vai não, mano. Vai não, ele não vai no hospital ver quem ficou engessado não, né? Bota roupa por cima. Que roupa, que roupa que cabe por cima de um gesso, mano? Claro que cabe aí. Tô deixando ele na favela. Para de usar, moleque. Pô, você sabe que não tem como, tio. Que lugar que você vai fazer a parada, que lugar? Aí, perto do... Perto aí, do... Perto do quê? Cê não sabe me falar. Ah, pai, cala a boca, vai. Perto do quê, velho? Do jogo, seu público. Ah, vai, vai lá, que eu vou pensar no teu caso, mano. Ah, pensar no meu caso. Se tu não quiser ganhar dinheiro, é só falar, mano. Ah, tá de boa. Até agora eu só perdi dinheiro, mas tá de boa. Vai indo aí. Entrou na rage aí. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Calma aí. Vou entrar o caralho. Que porra nenhuma, acho. Não, é o idiota, mano. Eu tava, tá ligado? Testando a moto. Aham. Aí, do nada, mano. Ele chegou por trás, deu uma porrada na minha moto. Aí, eu peguei, caí da moto. Aí, a moto capotou cinco vezes, explodiu no ar. Ah, porra. E a roda caiu, bateu na minha cabeça. Aí, eu peguei, engessei o pé, velho. Olha essa ideia. Caralho, a engessão feita tá tudo engessado. Mas, esse moleque aí, vai o moleque que te bateu, tá chamando sempre pra fazer. É, não, é, mas ele não bateu porque ele quis, tá ligado? É porque é burro mesmo, velho. Mas, tá de boa, mano. Vai, ó, se eu te perguntar se eu limpo uma grana aí, não? Quanto? Tem 33 mil lá, eu acho, velho. Pode mandar, eu limpo pra você aí, eu faço a boa pra você. Boa, boa, boa. Quanto vai fazer aí? Dez centavos? Ué, mano. Ué, ué, o quê? Ué, ué. Mas, quanto por cento? Eu tenho lá, vou fazer a quinze aí pra você, tá ligado? Porra, que moleque arrombado, velho. Calma aí. Fala, velho. Calma, porra. Eu tô fazendo uma parada aqui, já vou, caralho. Céu, né? Tem uma... Pô, espera, moleque trouxa. Calma aí. De ligeirinho não tem nada, hein. Ah, dá uma mamada. Calma aí, porra. Ah, te ferrar. Calma aí. Vamos lá. Tem 33 pau lá, velho. Pode crer, mano. É quantos por cento? Quinze. Quinze, quinze é bom, quinze é bom. É, cara. Vamos lá, vamos lá. Cuidado aí, mano. Tapete aí, velho. Suja. Acho que eu vou ficar por aqui, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Espera que eu trago aí. Tem um cara aqui, vou dar um susto. Caramba. Ô, idiota aí. Os moleque tá aqui, velho. Porra, mano. Até aqui, velho. Você tá enchendo o saco, tio. Caralho, mano. Tá doido. Chega aí. Deixa eu passar aqui o bagulho. Calma aí. Se eu pegar meu dinheiro aqui, eu tô lhe pôndo a grana aí, cara. Calma aí. Vem pra minha também, pai. Quanto que cê tem? Ele limpa o meu também. Quanto? Não, mas aí cês tão pensando que eu sou rico, né, cara? Não, mas aí ele não tem esse dinheiro todo, não. Esse bicho aqui, ele é pobre também. Eu tô fazendo a boa pra ele só. Só tá fazendo a boa aqui. Cês vêm com muito dinheiro, velho. Me dá um pouquinho, pô. Ah, te dá um pouquinho. Ué, esses caras não limpa muito dinheiro, não. Mas cê vai ficar aí guardando esse dinheiro à toa. Até pro lixo te pegar. Ah. Já basta cê explodiu minha moto e jogou quatro metros de altura. A moto era minha, pai. Ah, a moto era tua. Passa na dois aí. Ele estava tirando um racha, mano. Tirando um racha. Nunca tirei racha na vida, pô. Aí, tá ligado? Ele pegou, mano. Destruiu a moto só pra ganhar dinheiro lá, velho. Aí, eu passei na frente dele, mano. Aí é foda. Aí, ele foi na frente. Passou na minha frente. Ai, ô, mano. Aí. Manda pra tu aqui. Valeu, valeu. Deu... Deixa eu ver no celular. Chegou lá. 28,783, é isso? Exatamente. Caralho, aí foi um dinheiro massa, hein, ó. Próxima vez, mano. Com pegar esse cara na frente, ó. É crelt, ó. Assim, ó. É isso aí, cara. Quem que bateu? Quem que bateu na moto? Ah, falou do flamenguíça, trouxa, mano. Ele é burro, mano. Eu tava lá na frente, mano, ganhando. Ele foi na maldade, mano. Foi na maldade pra bater. Foi na maldade. Foi na maldade. Pode crer, pode crer, mano. Dá pra fazer o bagulho. Fazer o bagulho, mano. Eu tô engessado, mano. Vocês são um porra. Nem tem PM, pô. Só tem 3, cara. Nem tem 3, cara. Mas é o suficiente pra ele ser preso, pô. Só nós esses caras são presos. Não anda com essas porra, não, véi. Só sabe ser preso esses caras aí, tio. Vai que você tenta roubar com 3, não dá, não. A lojinha tá ligado. Ah, é verdade. É o outro falando. É, tem que ser 4. Ontem foi 2 sequestras na lojinha, tá ligado, né? Deve ser isso aí mesmo que você tá falando. Tá falando pra caralho, mesmo. Tá falando pra caralho. Você tá ouvindo alguma coisa que sai da boca dele? Tu tá me devendo 10 mil, hein, genio? Não sei da onde. Não sei da onde. Não é tio louco, não, tio. Bora, bora. Eu ganhei a corrida, eu ganhei a corrida. Fala. Agora vocês tão me ouvindo? Tô. Nossa, tem garganta de que? De microfone, porra. Do nada fica mudo. Eu tô ouvindo ele. Eu tô falando com a parede, eu tô falando com a parede. Aí eu não tô ouvindo, não. Deixa aí que você virou doido, virou doido, virou doido. Já limpou meu dinheiro mesmo, véi? Pô, você tá me carando, caralho. Cara, você é muito feio, mano. Tá vendo, porra? Feio. Ô, tá me ouvindo aí, viado? Tô ouvindo, mano. Vou falar, tio. Mano, vocês tão me tirando, hein, mano. Tá de boa, tá de boa, mano. Dá o pé da minha região aqui antes que eu mando matar todo mundo dessa porra aí logo, tio. Você vai dormir? Você vai dormir agora ou é o Ligino? Fala aí. Ah, não tem o que fazer agora, não, velho. Fala. Ah, tá suado. Vou meter o pé, então. De boa, de boa. Valeu pela carona aí, mano. É, nóis, é, nóis. Valeu, valeu. Você vai se chamar aí. Valeu a sair mesmo que ficar perto desses bichos aqui dá ruim, velho. Ah, tá estirando. É, me deu louco pra tentar passar na maldade pra mim. Ah, passar na maldade. Você nunca ficou na frente, tio. Fala. Não, não fiquei, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou ficar torcendo pra vocês aí, mano. Vocês fazem a lojinha, vai lá, mano. Vamos fazer um sequestro, rapaz. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Fica falando pra mim no ouvido, tá ligado? Exato. De boa, de boa, velho. Bela pistola aí, mano. Guardando o lugar correto. Quer ganhar dinheiro, né? É assim mesmo. Vamos fazer o quê? Eu tô algemado, algemado. Eu tô... O seu burro, você não vai fazer nada. Você só vai complementar lá, mano. Mano, qual o objetivo que você não entendeu? Olha o tamanho dessa roupa. Como é que eu vou esconder essa roupa? Aí. Ah, caso do caralho, tio. Vai, vai lá, vai lá. Depois eu falo com vocês no rádio, mano. Já aqui tem 86, mano. Ah, vai dar uma mádia do lugar, tio. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Eu ia fazer outras coisas aí, mas agora eu tô engessado, mano. Não tem o que fazer, não. Dois meses. Valeu, falou. Essa porra vai voltar só quando... Vou tirar quando eu vou fazer aniversário dessa merda de 18 anos. Valeu, falou. E fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.